Deu certo. Então tá, vamos lá. Parte 2 da nossa aula. Agora vai ser legal. Agora eu consegui. O professor tá meio raul aqui, mas eu vou aprender a parada aqui. Próxima aula eu já vou dominar. Então vamos lá. Vamos programar o ventilador mecânico. Então pra gente fazer a programação do ventilador mecânico, eu tenho que buscar o peso predito. Então todo mundo já baixa o seu aplicativo aí pra gente pegar os dados de peso, a altura do paciente e em cima disso a gente tem um cálculo. Que a gente faz pro gênero masculino, pro gênero feminino, utilizando aí esse dado importante. Ele vai dar o que a gente chama de peso ideal. E em cima do peso ideal, o peso ideal ele vai nos dar o quanto que a gente vai poder dar de pressão o volume, né? Pra esse paciente. O que que significa isso? Às vezes o professor, por exemplo, tem 1 metro e 76. E aí o professor tá pesando 100 quilos. Se a gente fosse pensar, o meu peso, ele não tá adequado, né? Então esse cálculo faz com que a gente tenha o valor adequado pra que a gente possa realizar aí a ventilação do nosso paciente. Todo mundo tá conseguindo ver aqui o gráfico aqui? A tela? Então, gente, porque o que que acontece? O paciente, ele pode ficar sobrepeso, o paciente, ele pode ficar obeso, mas o que que não cresce nesse paciente? O pulmão, né? Então, assim, o paciente, ele pode ter 150 quilos, mas o peso ideal vai nos dar um norte pra que a gente possa ventilar esse paciente com segurança, pra não gerar um barotrauma, um volutrauma. Ou seja, a gente não proporcionar pra esse paciente uma pressão positiva acima do normal. Isso pode romper alvéolo e prejudicar muito o paciente, né? Então, olha só, a gente comentou na aula passada sobre ciclos ventilatórios, né? E quando a gente fala em ciclo ventilatório, muita gente fica com dúvida. O que que é isso? Pra que que isso serve? Então, é importante eu entender que quando a gente inicia uma fase inspiratória, que tá ali em amarelo, né? Essa inspiração, vocês vão ver que antes da inspiração tem o número 4 ali, que a gente chama de disparo. Então, o disparo é quem vai fazer essa inspiração. Se o paciente, ele tem drive, quem vai fazer o disparo, vai iniciar a inspiração, é o próprio paciente. Quando o paciente, ele tá sedado, quem é que vai fazer o disparo? O ventilador mecânico, através de um tempo, né? Que a gente vai programar ali pra ele iniciar a inspiração dele, tudo bem? Quando a gente chega num determinado volume, a gente tem uma ciclagem, que ali é o número 2. A ciclagem é a transição da inspiração pra expiração. Essa ciclagem, ela tá baseada num cálculo que a gente utiliza, né? Que a gente chama de pressão de suporte. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Alô? Alô? Boa, desculpa aí, que o vizinho hoje está fazendo aqui uma obra, está quebrando tudo. Então, olha só. Então, nessa fase de instra-esa, a gente chama isso de ciclagem. E aí a gente começa um novo disparo. Então, se a gente parar para pensar, a inspiração e a expiração, elas vão ocorrer de duas maneiras. Quando o paciente está sem sedação, quem vai fazer o disparo, vai iniciar a inspiração, é o cliente, é o paciente. Quando o paciente está sedado, o disparo é feito pelo ventilador mecânico. Ok? A ciclagem, ela vai se dar quando a gente consegue gerar uma pressão positiva, que vai estar pré-determinada ali, através da pressão de suporte. Quando a gente atinge aquele nível de platão inspiratório, ocorre a ciclagem. Tudo bem? Então, a gente tem alguns conceitos que a gente vai relembrar, que a gente viu na aula passada, né? No monitor, a gente vai ver ali, quinto de fluxo inspiratório. O que é isso? A gente vai analisar aí, quando mais alto é o fluxo de ar alcançado na insuflação, né? Então, vai gerar isso um pico de fluxo. Então, esse volume corrente que entra, que sai, vai gerar um pico de fluxo. Ok? Quando a gente fala aí, pressão média nas vias aéreas, determina o estado de insuflação pulmonar, consequentemente, a oxigenação. Então, quando a gente está ventilando o paciente com pressão positiva, a gente vai ter um ícone lá, que é o primeiro botãozinho, que é FO2. A gente já vai discutir sobre ela, né? Então, essa pressão média nas vias aéreas é isso. Pressão positiva expiratória final, a famosa PIP, né? É o que fica no interior, no alvéolo, através da expiração. Então, a gente sabe lá que a PIP fisiológica fica entre 5 e 6, né? Aí, a gente tem o ícone lá, né? Fração inspiratória de oxigênio, FO2. A gente sabe que, no ar ambiente, a gente tem 21% de oxigênio, né? E o ventilador mecânico, ele pode proporcionar de 21% a 100% de oxigenação. A aula passada, a gente conversou muito, né? Sobre essa questão da FO2. O oxigênio, ele é super importante, né? Pra questão metabólica, pra manutenção da vida, né? Do nosso paciente. Mas a gente precisa entender que o oxigênio, ele é um medicamento. E eu tenho que entender muito bem qual é a fração inspiratória de oxigênio que eu vou proporcionar pra esse paciente no momento que ele necessita, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o consenso de ventilação mecânica, ele fala muito sobre ventilação mecânica protetora, né? Então, ele fala sempre que a FO2, ela tem que ser mais baixa, sempre pensando na melhor oxigenação, na melhor saturação do paciente. Então, eles colocarão ali um número que fica entre 40% e 60% de FO2. Claro que a gente vai ver mais pra frente condições especiais na ventilação mecânica. No paciente que tem SARA, paciente que tem DPOC, paciente pós-operatório, existem algumas regras, alguns protocolos que a gente vai seguir. Mas o raciocínio clínico é o seguinte, eu vou ventilar o meu paciente, o consenso me diz entre 40% e 60%. O que a gente vê na prática clínica aí? Que a gente vai ventilar esse paciente entre 25% e 40%. Pronto, quando que eu vou botar 60%? Quando aquele paciente, às vezes, vai fazer uma aspiração, eu posso botar 100%, fazer uma pré-oxigenação. Quando eu vou, às vezes, fazer um teste de ventilação espontânea, eu posso pré-oxigenar esse paciente, né? Isso eu posso fazer. Eu não posso deixar esse paciente com oxigênio 100% ali, porque eu vou liberar muitos radicais livres ali, vou prejudicar o paciente. Existe um termo, gente, que se chama sensibilidade, né? Então, o que é essa sensibilidade? O ventilador mecânico, ele tem um processador que ele vai interpretar o esforço que o paciente realiza no momento da inspiração. Lembra lá que eu comentei daquele conceito do disparo? O ventilador, ele consegue perceber que existe uma alteração de fluxo e de pressão através desse disparo. Isso é a sensibilidade do ventilador mecânico. Quando o paciente, ele não gera um fluxo, ele não vai poder gerar esse disparo. Então, o ventilador mecânico, através dessa sensibilidade, percebe que não tem o início, depois de um tempo pré-programado, ele vai, ele mesmo vai gerar esse disparo para estimular o paciente. Tudo bem? Então, isso é uma vantagem do ventilador mecânico. Eu não preciso me preocupar se o paciente, por exemplo, faz um quadro de uma apneia ou se o paciente faz uma inspiração profunda ou ele tem uma tosse. O ventilador mecânico, através da sensibilidade, ele vai sempre gerar uma nova ciclagem. Caso esse paciente, ele tem uma parada cardiorrespiratória, tem uma parada respiratória, o ventilador, ele muda o modo ventilatório e ele vai ter os alarmes. Então, esse alarme, ele é acionado e a gente, como fisioterapia, a gente prontamente vai tentar ali entender o que está acontecendo no momento. Quando a gente está falando de o que está acontecendo no momento, esses dois conceitos vão sempre estar atrelados a isso, que é o volume corrente, que é o que entra e o que sai através da inspiração e através da inspiração do paciente. Então, quando a gente fala em volume corrente, o volume corrente, o que entra e o que sai do paciente, ele é variável quando a gente pensa numa ventilação espontânea, quando a gente pensa numa ventilação natural, tem momentos em que eu inspiro um volume maior, tem momentos em que eu inspiro um volume menor. Consequentemente, a inspiração é a mesma coisa. Quando a gente está utilizando o modo controlado, esse volume que entra e que sai, principalmente o que entra, ele é fechado, ele é mandado em ciclos. Quando a gente fala o conceito de frequência respiratória, a gente tem que pensar que uma frequência respiratória é o número de excursões respiratórias dentro de um minuto. Então, na ventilação mecânica, a gente respeita lá a fisiologia, vai de 12 a 16. na ventilação mecânica, a gente abre um pouquinho mais a nossa mente, foi de 12 a 20. Tá bom? Quando a gente está falando em modos controlados, a gente já vai falar sobre modos ventilatórios, né? Que volume em minuto é um cálculo que a gente vai pensar sempre o seguinte. Eu tenho um volume total de ar que está sendo mobilizado para o interior do meu paciente. Então, eu tenho esse volume corrente e é feito um cálculo ali dentro de um minuto. Então, o volume corrente que é a frequência respiratória, eu vou me proporcionar um dado que vai ser o meu volume em minuto. Beleza. Quando esse volume, ele adentra aí o cronto pulmonar do paciente, ele vai chegar na parte respiratória do meu sistema, que é os alvéolos, né? Então, os alvéolos, eles vão se distender, eles vão aumentar de tamanho, e, consequentemente, aí vai melhorar essa relação aí da membrana artéria e capilar. Então, vai melhorar aí o nível de oxigenação, vai melhorar o processo de hematose. Até aí, tudo tranquilo. Só que eu não posso hiperinsufflar esse alvéolo porque eu posso romper ele, fazer um barotrauma, um volutrauma. Por isso que eu tenho aí dois conceitos que são muito importantes, né? Que é a minha pressão de pico e a pressão platô, né? Então, quando a gente fala em pressão de pico, eu tenho que ter em mente o seguinte, né? Que a pressão no sistema respiratório é gerada com um volume corrente e é medida diretamente no ventilador mecânico. Então, quando a gente mexe lá no botão número 4, que é de pressão, quando a gente está utilizando no modo a pressão, ou quando é volume, quando a gente está no modo a volume, que é o botãozinho número 4, conforme eu vou aumentando ali, né, esse suporte para o paciente, estou gerando uma pique acima do fisiológico, estou dando uma pressão de suporte, automaticamente, à direita do meu paciente, do monitor, eu vou ter um ícone lá que é a pressão de pico e a pressão platô. A pressão de pico, o ventilador mecânico, ele está medindo. A pressão de platô não é bem assim, porque o que acontece? Quando ocorre essa dispensão do trânsito pulmonar, do parêntimo pulmonar, existe uma medida que ocorre indiretamente, que é o seguinte, para a gente poder avaliar a necessidade, né, e entender o quanto que isso hiperdiscondeu, existe um cálculo matemático, né, que a gente chama de utilização da pausa respiratória pelo menos dois segundos. Então, significa o seguinte, quando o paciente, ele chega nessa pressão de pico, ele tem um momento da ciclagem. É nesse momento da ciclagem que eu vou chegar num conceito que eu vou chamar de pressão de platô, que é no momento dessa curva. Prof, eu preciso saber de tudo isso, isso tudo é importante, eu saber, né, pra que que eu preciso saber dessa nada? Gente, lá no estágio, isso vai ser importante, porque se vocês estão acompanhando aqui no gráfico, vocês estão vendo ali que eu tenho uma pressão de pico de 30 centímetros de água, está ali à direita em amarelo, então significa o seguinte, lá no botão número 4, o André, ele colocou lá um volume e corrente de 230, ele fez o peso predito do paciente, e o paciente precisa lá de um volume e corrente entre 220 e 260, ele colocou 230, meio do caminho. Esse volume aí, que ele está dando, ele está gerando uma pressão de pico de 30 centímetros de água, olha que interessante, né? E da onde que vem essa pressão de pico aí? Ela é a somatória do botão 2 com o botão 4, ou seja, eu tenho aqui um suporte de pico de 7 e eu vou ter um volume de 230. Se eu for observar a média, esse 230 é como se eu estivesse dando 12 de pressão. Então, isso vai gerar essa pressão de pico. Tá, tudo bem, porque gerou a pressão de pico e o que? O que que isso vai me trazer? Quando eu estou dando isso de volume, eu estou gerando essa pressão de pico, lá na base do gráfico, eu vou ter o VTI e o VT, ou seja, o que está entrando e o que está caindo do meu paciente. Então, eu tenho que observar essa relação, porque às vezes eu posso estar dando um volume corrente ou uma pressão de suporte e eu não estou conseguindo gerar o que? Um volume corrente adequado. Então, eu não estou gerando uma pressão de pico suficiente para promover uma boa ventilação e também, às vezes, eu não estou gerando uma pressão suficiente para fazer uma boa relação, porque eu vou estar sempre observando nesse momento duas coisas. No monitor que eu vou estar vendo acima, eu vou ver o ícone que é a oxigenação, que eu vou estar vendo a saturação do meu paciente. Se o paciente ele está saturando acima de 96, de 96 para cima está excelente, não precisa saturar 100%. Isso tem que estar bem claro. Então, eu posso diminuir a minha FO2. por exemplo, e no botão 4, eu quero gerar um volume corrente adequado para esse paciente. Até aí, eu acho que está tranquilo. Se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, a gente abre o microfone, pergunta, que eu faço uma pausa e a gente troca ideia. Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre os modos ventilatórios. Então, quando a gente fala em modo ventilatório, gente, é importante eu pensar o seguinte, eu posso ventilar o paciente ou a pressão ou a volume. Aí, eu vou escolher. Não existe uma regra. Existem alguns protocolos, o consenso de ventilação mecânica nos sugere que para algumas fisiopatologias é melhor pressão, é melhor volume, mas muitas vezes o indivíduo é que vai nos dizer o que é melhor para ele mesmo. Tá bom? Isso daqui a pouquinho já vai fazer mais sentido. Então, gente, quando eu estou utilizando um modo de volume controlado, significa que a palavra-chave controlado significa que esse paciente não tem drive respiratório. E o controlado significa que o ventilador mecânico é ele que vai fazer o disparo. E esse disparo ele vai ser por um tempo. então quando o Matheus e o André vão lá e colocam lá ah, eu quero que o paciente ele tenha uma frequência de 14 respirações dentro de um minuto. Então quando ele bota lá 14 vai acontecer um cálculo matemático, né? Ele vai fazer essa subdivisão de um minuto e ele vai encaixar essas 12 respirações dentro desse período de tempo. Então o disparo, a inspiração vai ser sempre por tempo porque esse tempo ele é controlado, ok? O que que vai fazer a ciclagem, né? Quando tem o disparo existe um fluxo inspiratório e quem vai fazer essa ciclagem essa mudança de índice para ele é o volume que a gente está colocando para esse paciente. Quando a gente chegou lá naquela pressão de pico estimada vai ocorrer o que? O fechamento da válvula inspiratória e o ar vai sair de forma pacífica, tudo bem? Quando a gente entende que o paciente ele tem drive respiratório, ele não está usando mais uso de sedativo, não faz uso de droga vasoativa, eu posso ventilar ele no modo assisto controlado. O que que é o modo assisto controlado? É quando o paciente ele começa a fazer o disparo. então ele inicia o disparo. Esse disparo significa que ele vai iniciar a inspiração e o ventilador mecânico vai o que? Completar essa inspiração até chegar num fluxo adequado e gerar uma pressão de pico para que ocorra uma nova ciclagem. Tudo bem? A gente pode também ventilar o paciente a pressão. Então da mesma forma eu posso utilizar uma pressão controlada e essa pressão controlada quem vai fazer o disparo que é a inspiração é o tempo e da mesma forma que eu botei lá agora a partir da dona Maria. Eu estava conversando com a Ingrid e a Ingrid falou o seguinte prof eu estou vendo que a dona Maria ela está calma vamos colocar aqui vamos programar 12 respirações dentro de um minuto ela foi lá a Ingrid e colocou no botãozinho 3 ali 2 ok o que vai acontecer esse ciclo inspiratório que é o disparo quem vai dar é o ventilador mecânico porque o modo ele está controlado quando ocorre essa inspiração existe uma pressão né nessa inspiração que vai gerar o que? uma pressão de pico né então a gente vai ter um ápice lá que vai se distender os alvéolos quando a gente atinge aquela pressão pré-determinada o ventilador mecânico ele entende isso e ele vai fechar a válvula inspiratória e vai entrar em ação agora o que? a expiração então o ar ele vai sair de forma pacífica vamos imaginar que a Ingrid é do plantão da noite ela iniciou lá na pressão controlada agora amanheceu o dia o paciente já não está mais fazendo uso do fentanil ele está com midazolam ele está começando a despertar ele está abrindo o olho ele consegue se comunicar através de alguns movimentos ali o paciente ainda está meio sedado mas ele já começa a ter um despertar e a Ingrid começa a perceber que esse paciente está entrando na ventilação mecânica o que é isso? lembra que no início da noite no início do plantão a Ingrid colocou 12 quando ela olhar no monitor à direita ela vai perceber que o paciente está fazendo 18 então ele está pedindo mais o que a Ingrid pode fazer? a Ingrid ela pode simplesmente aumentar a frequência respiratória e deixar mais próximo do ideal mas o ideal seria o seguinte tirar do modo controlado e passar para o modo assisto controlado por quê? porque a paciente recuperou o centro respiratório o bulbo voltou a funcionar então o paciente ele já tem condições de iniciar o seu ciclo então talvez para o paciente ficar mais confortável na ventilação mecânica o modo assisto controlado seria o ideal ok? então quem vai iniciar o disparo que é a inspiração vai ser o quê? a? o paciente tranquilo? tranquilo boa tá fazendo sentido qualquer coisa a gente abre o microfone e fala pronto não entendi a sanabo o que é isso? então olha só a gente tem uma outra modalidade que é a pressão de suporte então nesse modo a gente a gente classifica ele como espontâneo então se a pressão de suporte o modo é espontâneo o paciente é responsável pelo ciclo ventilatório o disparo quem vai fazer ele? o limite quem vai gerar esse limite é o próprio paciente e quem vai fazer a ciclagem é o paciente prof eu posso mexer em alguma coisa nesse modo? claro eu posso mexer na oxigenação eu posso dar uma pressão de suporte que é o que? eu vou estar ajudando é como se fosse um CIPAP eu estou ajudando até o ventilador ele está jogando um fluxo para o paciente só que quem é responsável pelo disparo pela ciclagem é ele tudo bem? até aí eu acho que está de boa não é? então para a gente relembrar alguns conceitos da aula passada se a gente olhar para esse monitor aqui do ventilador mecânico eu separei ele aqui em duas partes eu tenho o botão 1 e 2 que eles vão ser os meus parâmetros de oxigenação então o botão 3 e o botão 4 são os parâmetros de ventilação tudo bem? tudo que eu mexo aqui no que a gente chama de acesso rápido que são esses quatro botões eles vão ter uma resposta através ali daquele gráfico que está à nossa direita ali vocês estão vendo que tem uma parte amarela aqui que é a pressão de pico a gente tem aqui uma parte verde que mostra a frequência respiratória para que a gente tenha um gráfico azul ali o que é isso? o que isso está me mostrando? por exemplo ali no gráfico 1 eu tenho um gráfico que eu vou chamar de curva de volume no tempo então nessa curva de volume no tempo eu vou perceber o quanto de volume esse paciente ele está realizando através da inspiração e da expiração quando a gente está vendo ali o gráfico central que é esse gráfico verde aqui eu tenho a curva de fluxo no tempo ele também está mostrando a inspiração e a expiração só que nesse gráfico aqui eu vou começar a perceber que a inspiração ela aparece positiva e a inspiração aparece negativa e aí por último eu tenho aqui esse gráfico que é a pressão no tempo lembra que eu comentei que quando a gente começa a estudar a ventilação mecânica ela é muito parecida com o surf então por exemplo o André é surfista lá quando o André e o Matheus vão surfar eles querem uma praia que tenha uma onda boa uma onda regular uma onda que tenha volume então o ventilador mecânico ele é igual então quando eu olho para esse gráfico eu consigo perceber que o paciente ele está fazendo um bom volume eu consigo ver que essa onda é uma onda que tem uma boa série está bem redondinho esse ventilador mecânico ou seja o ventilador mecânico e o paciente eles estão em harmonia não tem uma briga se a gente for olhar aquele gráfico lá do início da nossa aula que está o paciente está o ventilador mecânico parece que bateu o vento sul ali tem uma onda em cima tem uma onda embaixo tem duas ondas coladas tem um backwash quando as duas ondas se encontram então isso significa que o ventilador mecânico está brigando com o paciente não está legal tudo bem? então vamos lá quando eu estou entendendo isso eu preciso agora determinar o seguinte que esse meu acesso rápido ele tem alguns conceitos aí quando a gente fala em FO2 eu já sei que pode ser de 21% a 100% e quando eu falo em ventilação mecânica protetora tem que ser de 40% a 60% ok? na prática prof o que eu vou fazer? de 21% a 40% seria o ideal PIP a gente sabe que a PIP fisiológica ali é 5% então 6% 7% é o número adequado para eu iniciar o protocolo de ventilação mecânica eu vou aumentando a PIP de forma gradual frequência respiratória né gente? na frequência respiratória eu tenho que pensar no modo que eu estou utilizando e eu vou perceber se o paciente ele precisa de mais ou não quando que eu vejo isso? às vezes a gente pré-determinou uma determinada frequência e a gente olha aqui à direita a gente percebe que o número está superior ao que o pré-determinou a gente consegue ver aqui que no disparo a curva ela não está verde nesse ponto ela está roxa ela está rosa né? e aí esse pink aqui que aparece esse risquinho significa que o paciente está iniciando o disparo olha só o modo que o paciente está ele está no modo controlado e agora é o momento em que eu posso talvez tirar o paciente do modo controlado e passar o paciente para o modo assisto controlado aula passada a gente viu esse vídeo né? eu até pergunto para a estagiária né? para a nossa colega o que a gente poderia fazer né? olha só ela colocou a paciente em pressão controlada e ela está com uma frequência de 17 respirações dentro de um minuto olha só o paciente está fazendo 22 olha como é que está esse gráfico aqui esse gráfico está todo estranho né gente? então isso mostra que a gente precisa de repente mudar o modo ventilatório para ver se a gente consegue ter um gráfico melhor fazer um volume mais adequado né? então isso é muito na tentativa e no erro tem que ir mexendo e isso vai me ajudar tudo bem? agora a gente vai entrar numa parte bem legal da nossa atividade que é a seguinte né? beleza vamos para a prática o que eu preciso fazer agora? baixei o aplicativo preciso agora saber o peso ideal do meu paciente então eu vou pegar o gênero do paciente vou pegar a altura do paciente vou fazer esse cálculo e esse cálculo vai me gerar ali o que a gente chama de peso e predito né? e aí eu vou ter um volume que eu já vou saber nesse caso aqui o exemplo ele tem que ficar entre 336 a 480 se a gente olhar aqui o gráfico olha só aqueles 360 de pressão de volume ali ou de pressão de suporte tá gerando um VTI de 362 então tá no meio do caminho aí eu posso aumentar eu posso fazer o paciente chegar a 448 ou eu posso deixar o paciente na média vai muito da estratégia do fisioterapeuta o que ele quer fazer no momento se ele quer fazer um recrutamento alveolar isso é tema pra próxima aula mas só pra gente pensar eu não posso simplesmente ligar o ventilador mecânico entubei o cara vou botar o número que eu fizer e vir as costas e vou embora não pode ser assim então eu preciso nesse momento fazer esse cálculo beleza tá prof como que eu vou agora fazer isso na prática existe um simulador de ventilação mecânica que ele é online vocês vão fazer aí um print da tela ou vocês vão selecionar né botar ali no google né e vai aparecer esse ventilador mecânico pra você esse ventilador mecânico gente ele é bem bacana porque ele vai nos mostrar o que que eu faço quando eu penso nos controles lá naqueles quatro botões o que que vai acontecer com o paciente olha só vamos relembrar alguns conceitos básicos aqui que a gente falou o primeiro gráfico é aquele gráfico que eu tava vendo lá no meu ventilador mecânico vai ser a curva de volume no tempo né então vai aparecer uma inspiração e uma expiração no gráfico dois é a curva de fluxo no tempo então significa que a minha inspiração ela é positiva que a minha expiração ela é negativa ok e aí eu tenho a minha curva de pressão no tempo que essa curva ela vai mudar dependendo do modo ventilatório tá bom por que que o prof tá mostrando isso por que que isso é importante Jonathan me fala uma coisa eu vejo esse gráfico não tô enxergando nada aí pra mim isso não faz nenhum sentido então eu vou dar um pulo do gato pra você pensa o seguinte quando eu tô vendo uma onda essa onda ela tem que ser cheia ela tem que ser regular então se eu quero surfar eu quero uma onda grande quero uma onda com volume eu quero uma onda que gere uma pressão boa pra eu poder entubar poder manobrar poder ir embora na onda então olha só o gráfico talvez mais importante que eu vou olhar é a curva de fluxo no tempo que é o gráfico verde porque no gráfico verde eu vou ver se o paciente ele tá entrando ou não quando o paciente ele tá entrando ele vai aparecer rosa vai aparecer roxo ok então se o paciente ele tá lá no modo controlado significa significa que o paciente ele não tá fazendo nada é o ventilador mecânico que tá mandando a ciclagem né só que se o paciente ele não tá fazendo uso de droga vasoativo ele não tá sedado ele começa a entrar e cada vez que ele entra o que que vai acontecer cada vez que ele entra vai aparecer ali roxinho então isso é um bom indicativo ali pra ver que eu posso mudar outra coisa quando eu olho a expiração do paciente estão vendo que a curva ela é negativa a curva negativa às vezes ela pode aparecer cheia de arranhaduras como se fosse um raio então quando ela aparece um raio que nem um eletrocardiograma embaixo significa que tem alguma coisa no circuito ali ou tem secreção ou tem líquido então é o momento que eu tenho que aspirar esse paciente então se o paciente tá fazendo uma expiração e essa curva negativa ela tá toda denteada é porque eu tenho secreção eu tenho líquido eu tenho alguma coisa ali que eu tenho que retirar ali do aparelho respiratório do paciente normalmente é secreção tudo bem? falta um minutinho pra gente finalizar que eu vou ver se eu consigo fica aí eu vou pedir por gentileza que todo mundo acesse pro nosso último round aí bom então eu tenho aqui à direita uma parte azul uma parte verde e uma parte vermelha pra que serve cada parte do ventilador ali a parte azul são os parâmetros ventilatórios tá bom? então no parâmetro ventilatório eu tenho acesso rápido eu vou escolher o modo que eu vou ventilar o paciente e ali eu vou mexer na frequência que eu vou mexer para que servem o paciente eu vou mexer no parâmetro eu vou mexer